Olá, irmãos e irmãs, domingo 4 de julho e nesse domingo a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, mártires do Senhor e hoje é dia também de rezarmos sobretudo pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor de São Pedro. Quero acolher você que está conosco chegando agora nesse canal do YouTube. Se inscreva, ativa as notificações. Quem acompanha a Humilha do Padre pelo YouTube, sempre, toda vez, o joinha, o like nos ajuda muito, faz o canal crescer. Você sabe que a gente está fazendo uma novenação dentro, entre tantas coisas que temos aqui no nosso canal e hoje eu quero convidar você a começarmos juntos uma novena a uma santa muito querida que talvez você nem conheça, Santa Teresa dos Andes. Uma santa chilena carmelita do século passado, de uma história belíssima. Tem bastante coisa na internet sobre ela para você conhecer e hoje, aqui na descrição do vídeo, tem um link para a nossa novena a Santa Teresa dos Andes e a novena de São Bento a gente continua, então, até o dia 11, tá certo? Você que está impossibilitado de participar presencialmente da Santa Missa, nesse domingo a gente transmite a missa nesse canal do YouTube, 8 da manhã e 6 da tarde e você é convidado a nos acompanhar, caso de fato esteja impedido de estar aí na sua igreja, na sua paróquia, nesse dia tão bonito, tão importante, dia de São Pedro e dia de São Paulo. Vamos ao evangelho, então, dessa solenidade. A igreja proclama para nós Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19 e diz assim Simão Pedro respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs, viva São Pedro, viva São Paulo A igreja celebra essas duas colunas no dia de hoje Na verdade é dia 29, mas para nós aqui no Brasil A gente celebra no domingo Para que o maior número de fiéis possam participar da Santa Missa E nesse dia rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco Sucessor de Pedro A rocha firme sobre a qual Jesus construiu e edificou a sua igreja E nós vemos na vida dos apóstolos, de Pedro e Paulo Jesus sendo atualizado e acontecendo de novo O quanto esses dois homens se santificaram e foram santificados por Jesus A ponto de expressarem Jesus no mundo E a vida de Jesus como que se repetir na vida deles Em momentos diferentes, em fatos diferentes Até porque é isso que a santidade faz A santidade é essa permissão que a gente vai dando a Deus De Jesus acontecer em nós de novo Mas tudo começa pela pergunta que Jesus faz Tudo começa em conseguir dar essa resposta Que é uma graça de Deus Quem é Jesus? O Evangelho então diz Que Jesus pergunta aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que estão falando de mim por aí? Como é que está o meu ibope? Como é que estão as minhas redes sociais se fosse hoje? Está com muito like ou pouco like? Qual é o comentário? Jesus já fazia milagres Jesus já era uma pessoa polêmica Já tinha gente dizendo que ele era possuído pelo diabo Já tinha gente dizendo que ele era louco Os fariseus estavam pedindo um sinal do céu Para conseguir acreditar de verdade Que ele seria o Cristo, o Messias Então Jesus pergunta O que estão dizendo por aí? Ah, é João Batista, é Elias As tradições orais, né? Entre os judeus de que Elias voltaria Enfim, todas essas coisas E aí então Jesus coloca a pergunta Mas, ok, e vós? Vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Portanto, aqui a gente já entende que o discípulo Precisa ter uma resposta diferente do mundo Véio e sem porteira, né minha gente? A gente já entende aqui Que quem caminha com Jesus Com a religião, com a igreja Precisa ter uma resposta um pouquinho Mais bem acabada e elaborada Do que quem está solto por aí E vocês? Vocês são diferentes Quem vocês dizem que eu sou? E aqui, claro Essa pergunta não vai mudar Jesus A resposta que os discípulos deram ou não deram Que Pedro deu, né? Ou daria A resposta não muda Jesus Mas a resposta muda o discípulo Encontrar essa resposta muda você Muda eu Jesus é Jesus Ainda que ninguém o reconheça Mas reconhecê-lo Muda a mim Muda o meu eu E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Tu és o cumprimento de todas as nossas esperanças Tu és Deus nessa terra Né? E aí Jesus vai dizer Feliz és tu, Simão Ah, Simão Se você soubesse o quanto você é feliz E se nós soubéssemos, irmãos Porque parece que a gente esquece, né? O quanto nós somos felizes de saber quem é Jesus Essa é a maior riqueza da vida Essa é a maior riqueza da vida Essa é a maior graça da vida Olha o que Jesus está dizendo Feliz, bem-aventurado você, Simão Filho de Jonas Porque isso aí que você está dizendo, amigo Isso não é um ser humano que revela outro ser humano É o Pai que está no céu É uma graça Mas irmãos, ser cristão é uma graça dada pelo céu A gente não pode viver um cristianismo Só porque é o nosso dado cultural Sociológico A gente está num país cristão Ainda católico de alguma forma Não Crer, saber Saborear e experimentar Jesus Como o Filho do Deus vivo O Cristo O Salvador Pedro Você é tão feliz, Pedro Porque isso aí que você está falando Às vezes até de forma um tanto quanto natural Isso não é Isso não passa na corrente sanguínea da gente Isso não vem pelo nosso DNA Isso é uma graça que o Pai que está no céu Te concedeu E aí então Se Pedro acerta ou erra a resposta Isso não muda Jesus Mas ao acertar a resposta mudou Pedro Por isso eu te digo Simão Tu és agora Pedro E sobre esta pedra Sobre esta rocha Construirei a minha igreja Gente, a nossa igreja é alicerçada na fé de Pedro Nesse dom extraordinário que Deus concedeu a Pedro Nossa fé é construída no sangue de tantos mártires Que receberam essa mesma revelação Mas o primeiro que recebe isso como um Abraão Como um pai na fé É São Pedro E para Pedro Jesus disse Sobre ti, sobre esta pedra Eu construirei a minha igreja Portanto a igreja é um desejo A igreja é uma vontade De Jesus Não é um acaso Não é um agrupamento Ser filho da igreja E ser membro da igreja É uma graça Vinda do céu E aí Jesus diz E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Veja A gente experimenta A igreja experimenta nos séculos E a gente experimenta no hoje A luta do inferno contra a igreja Seja na pessoa dos seus ministros Dos seus consagrados e consagradas Seja na vida dos leigos De todo batizado Há uma guerra do inferno Contra a igreja Mas o inferno não pode vencer E aí Jesus fez uma promessa a Pedro Eu te darei as chaves do reino dos céus O que você liga na terra Liga no céu Liga, desliga A chave Que deu a Pedro Mas aí está, meus irmãos São Pedro Morreu Ficamos sem as chaves Como é que essas chaves Nos ligam e nos desligam No hoje Dois mil anos depois Da necessidade das chaves de Pedro Não é mais necessário? Claro que é E no hoje Nós somos ligados e desligados Ao céu Pelos sacramentos E pela doutrina da igreja E quem tem a chave é a igreja E as pessoas dos bispos Reunidos ao redor Do sucessor de Pedro O Santo Padre O Papa Francisco Para nós hoje O Papa Francisco Veja, meus irmãos Dizer que o Papa é infalível Não quer dizer que ele é impecável Por isso nós temos que rezar pelo Papa O Papa é um ser humano Ele peca Ele é frágil Se confessa O Papa se confessa também Mas é infalível Por causa da promessa de Jesus A igreja não erra Quando ensina a fé Na pessoa de Pedro Quando a igreja se pronuncia oficialmente Quando ela usa a chave Tem Papa mais santo Tem Papa menos santo Mas todos estão debaixo Dessa promessa de Jesus Que não mentiu Nem se equivocou O inferno não vence E a igreja liga e desliga Céu e terra Naquilo que ensina E naquilo que celebra Feito isso Recebido do céu Essa graça De saber quem é Jesus Essa mudança Que acontece em Pedro Fruto da experiência pessoal Dele com Jesus Tem que acontecer Na sua vida Na minha vida também Algo precisa mudar em nós A partir daquilo que sabemos E contemplamos A gente vai sabendo Contemplando E isso vai nos alterando Vai nos mudando Primeira leitura Da liturgia Desse domingo Atos após Capítulo 12 Versículos de 1 a 11 Diz lá que Herodes Já é Depois então do evangelho O dia que Pedro está preso Porque Herodes Viu que isso Agradava Sobretudo aos judeus Manda cortar a cabeça De Tiago E manda prender Pedro E diz lá Enquanto Pedro Enquanto Pedro era mantido Na prisão Guardado por quatro grupos De soldados Com quatro soldados Cada um Dezesseis soldados Para guardar um pescador Pedro está na prisão A igreja rezava continuamente A Deus por Pedro A igreja que entendia Quem é que estava preso Gente Pedro é diferente Veja Quanto maior a missão Mais oração precisa receber Quanto maior o lugar Em que um homem É posto Por Deus Como Pedro foi colocado Mais intercessores Ele precisa ter Por isso nós precisamos Rezar pela igreja A igreja rezava continuamente A Deus por Pedro Nós precisamos rezar Continuamente pelo Papa Pelos bispos Pelos padres Por todos que tem o sacerdócio Por isso que em toda Santa missa A gente reza pelo Papa E pelos bispos Mas olha que lindo Olha que lindo A igreja reza continuamente Por Pedro Herodes estava para apresentá-lo No outro dia Então Pedro Já tinha visto essa história Antes na vida de tantos Na vida de Jesus Amanhã é dia de ser apresentado Flagelado Exposto Humilhado E morto Como tinha acabado De ser Tiago O que é que Pedro faz? Na mesma noite Pedro dormia Entre dois soldados Ai que lindo hein Pedro Onde é que você arrumou Tanto sono filho? Lembra do Pedro Na barca Gritando Senhor Nós estamos afundando E o Senhor dormindo Agora quem é que dorme? Enquanto era momento De estar aflito Nessa tempestade Agora Pedro dorme Percebe? É Jesus nele O mesmo sono Que Jesus teve na barca Que ia afundar Pedro tem nessa madrugada Da qual Possivelmente ele sairia morto Pedro dorme Aí diz que o anjo Aparece Atos narra pra nós E tem até dificuldade De acordar Pedro O som estava profundo E leva Pedro pra rua E aí Pedro cai em si E vê A grande graça Que Deus fez nele Porque o que é a santidade? Jesus em nós Pedro dorme Como Jesus dormia na barca É Jesus nele agora Quando eu sei Quem é Jesus Algo em mim muda A ponto de Jesus Estar em mim E aí por isso Que a gente vai cantar o salmo Depois dessa leitura De todos os temores Me livrou o Senhor Deus E o grande temor Que a gente tem Que muitas vezes Nos impede De seguir a Deus É o medo da morte O medo de perder a vida Veja Pedro perdeu o medo De morrer Pedro perdeu o medo De dar a vida Por Jesus E aí vem então A segunda leitura Que é a segunda carta De Paulo Timóteo No capítulo 4 Dizendo caríssimo De todos os temores Me livrou o Senhor Deus Quanto a mim Timóteo Eu já estou para ser derramado Em sacrifício Olha que lindo Paulo sabe que ele vai ser morto Em algum momento aí Aí ele diz Eu estou para ser derramado Em sacrifício No olhar humano Paulo vai ser assassinado No olhar humano Paulo vai ser pego Aham Nós vamos ganhar de Paulo Vamos matá-lo No olhar de Paulo Porque esse é o olhar do céu Ele como Jesus Não vai ser assassinado Ele vai ser sacrificado Eu vou ser derramado Em sacrifício Como Jesus se derramou Em sacrifício E aí Paulo vai dizer Caríssimo Combati o bom combate Completei a corrida E guardei a fé E agora Está reservada para mim A coroa da glória Que o justo juiz me dará Paulo Assim como Jesus Combate Completa E guarda E nós somos convidados A isso na força Que a igreja nos dá Naquilo que ensina E naquilo que celebra Conosco nos sacramentos Olha Combater o bom combate Ser cristão é um combate Mas é bom É o combate Que vale a pena Completar a corrida Não basta só lutar Tem que chegar até o fim Nossa Para dar uma luta Continue Porque junto com a luta Tem que chegar até o fim Combati Completei a corrida E tudo isso Sem perder a fé Guardando a fé Guardando a serenidade A doçura O amor a Deus E aí ele vai dizer Que essa coroa Está reservada Não só a ele Paulo Mas a todo aquele É aquela que combater Completar e guardar Viver esses três verbos Do cristão E aí ele vai dizer Paulo vai fazer Uma leitura da sua vida Deus esteve ao meu lado Me deu forças Me livrou de cada coisa Me libertou Esteve ao meu lado E aí ele diz E me libertará De todo o mal E me salvará Para o reino celeste Olha o entendimento Que Paulo tem Do que é Livramento e salvação O Senhor me libertará De todo o mal Qual o mal Paulo Uma vez que Paulo Vai terminar morto também O mal de negar Jesus Trair Jesus O mal de parar de combater O mal de não completar o caminho O mal de não guardar a fé E me salvará Da espada do soldado Se preciso também Mas muito mais do que isso Me salvará Para o reino celeste A ele A glória Pelos séculos dos séculos Irmãos e irmãs Quem é Jesus? Cada um de nós Já ouviu muito sobre Já caminhou com ele Algum tanto da vida Hoje essa pergunta É para nós Mas saibamos essa resposta Não muda Deus Muda a gente Para que Deus Possa nos habitar Acontecer em nós E acontecer Através de nós É assim que a igreja Caminha 20 séculos E vai caminhar Enquanto Jesus não voltar E até que ele volte Para que o reino de Deus Aconteça nessa terra Na certeza Entre tantas lutas E dissabores Nós estamos construídos Sobre a rocha firme Por isso hoje Viva São Pedro Viva São Paulo E que nós estejamos Ligados ao reino dos céus Pela resposta Que é uma graça Que Deus nos dá A ter essa resposta Mas também por estarmos Em comunhão Com a igreja Que Cristo quis Fundou Na fé De Pedro Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.